E aí, galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, Arlindo Cruz, após o milagre, volta a falar depois de três anos após o AVC. Segundo Arlindinho, filho do artista, o cantor, está querendo formar frases. Vejam só, filho de Arlindo Cruz e também cantor, Arlindinho revelou aos fãs que o pai está começando a falar. Porém, a formar as primeiras frases, a recuperação acontece após o sambista ficar com sequelas de um AVC em março de 2017. Em live no Instagram, o filho do artista disse que o pai voltou a falar, mesmo que lentamente. Ele falou de oito a dez palavras e está começando a querer formar as frases. Deve estar naquela cabeça, ali, já uns 30 sambas para sair. Assim que ele conseguir falar tudo, se Deus quiser e permitir, tenho certeza que vai mais um samba da melhor qualidade. Contou em entrevista transmitida pelo perfil do teatro rival. Desde que Arlindo Cruz recebeu o auto do hospital, a família do sambista vem usando as redes sociais para mostrar as fotos, gravações e divertir com seus fãs a evolução do artista no tratamento. Em entrevista ao apresentador Jimmy Legger, Arlindinho anunciou, ainda, que vão publicar um novo vídeo mostrando a recuperação de Arlindo. Graças a Deus, o corpo dele está respondendo bastante ao tratamento e ele está até falando algumas palavras. Peço que a galera fique atenta, porque vamos postar coisas novas do meu pai, que todo mundo vai ficar feliz. Quem acompanha, quem torce, vai ficar muito feliz. Ele nunca esteve tão bem. Olha aí, galerinha, mais uma informação importante. Se inscreva agora mesmo, ative as notificações e deixe o seu like. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de conferir nossa descrição aqui embaixo. Temos links parceiros. Vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.